Calma aí gente, calma aí que já faz Foi assim No meio de tanta gente ele veio até mim Sem receio ou roteio Segurou minha mão e me levou num passeio A mais de um metro do chão É mais que um jogo, não tem regra Quem me afogo vem e não nega Se sente vertigem nessa viagem Que é do meu lado sua paisagem Não é miragem quando me vê No alto já sabe, eu sou de você Seu sonho me veste sob medida Compro a passagem só de ida e vou lá Demorou tanto tempo pra gente se encontrar Lá no fundo eu sabia que você ia chegar Esperei um momento, não quero que tenha fim A distância é um tormento Vem pra perto de mim Um belo mar, o ar, esse lugar me alucina Um fim de tarde que nunca termina Eu gosto de onde estou e se tô contigo É isso eu sei O tempo passa e eu nem ligo bem Que podia ser sempre assim Faz tão bem quando você vem pra perto de mim Tipo um flow que a vida não tinha Ou a palavra que faltava pra fechar essa linha Não vejo cores longe de você, rainha Te mando flores e o cartão razão só minha Tudo inverso e até sei como seria Eu e o universo sempre pra você, guria Daqui em diante não existe mais espera Olha o mundo lá e nós aqui firmão já era Daqui pra frente vai ser só assim Tudo faz tão bem quando você vem pra perto de mim Demorou tanto tempo pra gente se encontrar Lá no fundo eu sabia que você ia chegar Esperei um momento, não quero que tenha fim A distância é um tormento, vem pra perto de mim